Evangelho do dia Quinta-feira da décima sétima semana do tempo comum 1 de agosto de 2019 Evangelho, São Mateus, 13, 47 e 53 Recolhem os peixes bons em cestos, e jogam fora os que não prestam. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, 13, 47 e 53 Naquele tempo, disse Jesus à multidão, o reino dos céus, é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos, e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos, os anjos virão para separar, os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim pois todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da Salvação